A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu a uma jovem que passou em concurso público, quando era menor de idade, assumir o cargo. Há um ano, Isis Rocha estuda para passar em um concurso público e pensar que ela nem precisava disso. Quando eu fiz a prova eu tinha 16 anos, quando saiu publicação no diário oficial, quando fechou o concurso eu já tinha 17. Situação parecida aconteceu com a Kézia. Ela passou em um concurso da Caixa Econômica Federal. Na época, com apenas 17 anos, a família achou melhor que a jovem não assumisse o cargo, porque o trabalho poderia atrapalhar os estudos. Eu não assumi por decisão da família. Realmente foi uma surpresa, eu só havia me preparado há três meses e a aprovação não era bem que esperada. No Rio Grande do Sul, uma jovem que passou em um concurso público para o cargo de auxiliar de biblioteca, entrou na Justiça depois de não conseguir assumir o cargo. O motivo é que quando foi aprovada, em 2010, ela ainda não havia completado 18 anos. A instituição afirmou que por ser menor de idade, ela não poderia assumir o cargo. No Superior Tribunal de Justiça, o caso foi analisado pelo ministro Herman Benjamin. Ele não aceitou os argumentos apresentados pela instituição. Para o ministro, a jovem já havia sido emancipada pelos pais e isso dá a ela o direito de praticar todos os atos relacionados à vida cível. Para este professor, os jovens estão se preparando cada vez mais cedo para o mercado de trabalho e muitos têm procurado o concurso público. Jovens hoje estão em uma geração Y, ou seja, eles têm ferramentas de estudo muito mais avançadas que os demais. Então, eles vão ultrapassar alguém que já está estudando há algum tempo, sim. Jornal da Justiça